Bom dia, família. Bora lá ler mais um dia. Queria pedir pra vocês fazer oração aí pela mulher, que a mulher foi internada. E oração por nós aí que estamos precisando aí por causa de... O que aconteceu aí de ser afetado aí por esse vírus, né? Então a gente pede uma corrente aí de oração pra todos. Então bora lá fazer isso aí que nós precisamos. Eu vou continuar o trabalho porque o YouTube é meio... É meio... Cada dia que tu falta aí vai decaindo mais e... E a gente precisa desse trabalho pra... Pra alavancar. Então... Pra quem não se inscreveu, se inscreva. Compartilha, dá like. Eu vou... Pra quem não conhece meu canal, eu tenho dois propósitos. É... Ler pra vocês todos os dias, trinta minutos, seis meses, cento e oitenta vezes. E de não roer as unhas. Resumindo... Antes eu fiquei muito abalado. Eu fiquei muito nervoso porque a mulher ficou... Foi se internar. E eu acabei... Ficando muito nervosa e acabei destruindo a minha unha. Então... Vou focar e... E vai dar tudo certo. E Deus vai... Vai dar força aí pra mim não. Então a minha unha como tava antes e agora, olha só. Então... Todos somos falhos. E... E vai crescer em nome de Jesus. Então... Quando eu percebi, eu tava nervosa e eu... Passou. Mas aí o problema não é esse. Então bora lá. Vamos fazer a oração. E a palavra que o homem vai falar com a gente. A lei ao Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, versículo 7. Então o homem já falou com a gente. Agora vamos ler em nome de Jesus.